Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Impostos causam aumentos generalizados em produtos. O trabalho do corpo de bombeiros na arrecadação de leite materno. Multa por radar pode ser cancelada. Criado o dia estadual do açaí. Na entrevista de hoje vamos falar sobre aleitamento materno. Hoje é quinta-feira, 3 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando em impostos e economia. Entrou em vigor em todo o Brasil o pacotão tributário com aumento do PIS com fins sobre os combustíveis e estudos do Diese Pará com base em informações da Agência Nacional de Petróleo mostram que os aumentos foram generalizados para o consumidor paraense. O pacotaço do governo federal entrou em vigor no dia 21 de julho deste ano e elevou as alíquotas do PIS com fins sobre os combustíveis. E ficou assim, 41 centavos por litro de gasolina, 21 por litro de óleo diesel e 20 centavos por litro de etanol. O aumento dos combustíveis, de uma maneira geral, tem efeito dominó na economia. Porque de primeira monta pega as pessoas que têm veículo, que vão abastecer. E já vindo em queda esse abastecimento em função da alta do preço da gasolina que era do poder aquisitivo. Então, na hora que você tem uma carga tributária a cavalar, recaindo sobre todos os combustíveis, há uma precipitação ainda maior. De primeira leva vai acontecer de novo o impacto em quem tem veículo e no segundo montante pega toda a sociedade. Essa é uma realidade ruim para o consumidor, porque tudo acaba encarecendo. Na hora que ele se dirigir ao supermercado, ele está pagando um percentual também bem mais alto para adquirir alimentos. Isso, no caso lá, serviços também deverão ser impactados. Então, de uma maneira geral, ela tem o efeito dominó. Ou seja, todo e qualquer item da economia que, de alguma maneira, o cidadão vai ter a oportunidade de estar usando, ele será impactado em função do aumento da energia. Não é apenas o combustível que está mais caro. A energia também vem mais alta a partir de agosto. Tudo junto não permite ao consumidor driblar a situação. O aumento da energia, você não consegue fugir. Se você desligar toda a sua casa e ficar no escuro, você vai comprar alimentação em supermercados ou em qualquer outro local. Lá vai estar carimbado o preço, porque houve repasse do setor empresarial para esse preço. Então, você não consegue fugir. Por isso que a gente afirma que tem efeito dominó. E sobre a energia, o reajuste veio para ficar. No aniversário da privatizada, todo mês de agosto, há um reajuste da energia elétrica potencializado. Além desse fato, você tem, em determinada época do ano, a questão das bandeiras tarifárias, que, nesses atos momentos, nós estamos com bandeira vermelha. O que é uma injustiça para nós no Pará. Porque a bandeira vermelha, ela é colocada em função de aumento do consumo de energia elétrica que é provocado principalmente pelo aumento de custos em função de geradoras. E agora nós vamos falar de saúde. Uma morte de uma mulher de 50 anos com suspeitas de leptospirose assustou moradores do bairro da Pedreira, aqui em Belém. Até o mês de junho deste ano, foram 35 casos da doença e 4 óbitos confirmados no município. Identificada como Márcia Nazaré dos Santos Farias, a possível vítima da doença morreu 17 dias após primeiros sintomas, como aponta a declaração de óbito. Ela chegou a sentir dores nas panturrilhas, hematomas e falências múltiplas de órgãos. A leptospirose é causada por uma bactéria na urina de ratos, que é transmitida em contato com a pele ou mucosa do ser humano. E agora vamos falar de doação de leite. Hoje, todos os dias, os recém-nascidos internados na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Belém, precisam de leite materno. Muitas vezes, as mães não conseguem alimentar os filhos e as crianças contam com a solidariedade de outras mães e do trabalho do Corpo de Bombeiros do Pará. A chegada na casa já é repleta de alegria. O acolhimento mostra que aqui tem boa vontade de ambos os lados. Através do projeto Bombeiros da Vida, essa equipe ajuda os bebês da Santa Casa. A importância dessa doação de leite é que esse leite vai estar sendo distribuído para mais de 150 bebês que estão internados hoje na UTI Neo da Santa Casa. Eu falo 150, mas na realidade o número é maior, porque tem leitos que têm gemelar, tem leitos que estão sendo divididos com duas crianças até. Então, são mais de 150 bebês hoje que estão precisando desse leite. Os bombeiros fazem um trabalho de intermediários. entre mães que têm muito leite para doar e o banco da Santa Casa. A pessoa liga para a gente, nós fazemos um cadastro, nós agendamos com ela uma visita e durante a semana nós vamos lá, dar toda uma orientação para ela e deixar o kit. E lá nós vamos explicar para ela como ela vai ter que acondicionar o leite, como ela vai fazer essa retirada do leite. Na realidade, ela vai ter em média 12 dias para ela fazer um vidrinho desse, até a metade para a gente. Ela não precisa estar fazendo um vidro todo desse. Se ela conseguir, uma mãezinha conseguir devolver para a gente metade de um vidro desse, ela já vai estar ajudando. Atualmente, apenas 264 mães estão ativas no cadastro do projeto, mas esse número ainda é pequeno. Às vezes, nós não estamos contando com esses 264 mães, nós estamos contando hoje com a metade desse número, porque tem mães que têm mais dificuldade para tirar, tem mães que às vezes precisam parar porque elas precisam trabalhar. Então, hoje isso só é um número, mas não significa que a gente está podendo contar com 264. O ideal seria mais de 300. Tainá é uma das mães cadastradas no projeto. A filha Abigail tem apenas três meses e o leite é tanto que dele nasceu a vontade de ajudar outras crianças. Sou doadora de sangue e entendo que da mesma forma como doação de sangue é equivalente à doação do leite materno. É muito dolorido ter excesso de leite e a gente simplesmente desperdiçar. A gente sabe que quem recebe uma doação, recebe por necessidade. Eu não estou dividindo o leite da Abigail, mas sim, ela está doando aquilo que ela não está usando. É um processo natural para nós. Demanda um pouco de atenção, de trabalho, porque a gente precisa fazer a coleta com cuidado, mas é muito gratificante. Hoje os bombeiros vieram buscar o leite doado. A doação é guardada com cuidado porque o transporte é essencial para a qualidade do leite. Você conseguir ao máximo de leite com qualidade para que consiga alimentar as crianças da UTI, para que não tenha acidez nem sujidade. Então esse transporte é crucial para que tenha essa qualidade do leite para as crianças. Como é feito esse transporte? Nós viemos com a geleirinha, aqui que estou na minha mão, é feito da casa da mãe, nessa geleirinha, dentro do carro, a gente coloca uma geleira maior, onde comporta todo, mais ou menos, 20 potes de leite, mais ou menos, e aí que vai ser levado para a Santa Casa. Tem durabilidade até 5 horas na geleira, até chegar na Santa Casa. Diante de todo o cuidado e da facilidade em receber a equipe do Corpo de Bombeiros em casa, a ideia é continuar com a doação. Quando a gente puder doar, a gente vai doar. E na entrevista de hoje vamos falar sobre doação de leite. De 1º a 7 de agosto comemora-se a Semana Mundial da Amamentação. A data é celebrada desde 1992 e foi estabelecida pela Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação para promover os benefícios do aleitamento materno. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com Sinara Souza, coordenadora do Banco de Leite da Santa Casa. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Esse mês de agosto é conhecido como o Agosto Dourado para enfatizar justamente a importância da amamentação no mundo inteiro. E para a gente falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui a Sinara Souza, que é coordenadora do Banco de Leite aqui da Santa Casa do Pará. Se você quiser participar da nossa entrevista, ficar com alguma dúvida, enviar qualquer comentário para a gente, você pode mandar via WhatsApp, o número é 988023444. A gente aguarda a sua participação. Sinara, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. A gente pode começar esclarecendo para as pessoas que muito se diz que a amamentação, ela deve ser exclusiva até os seis meses de vida do bebê. E isso é mais do que verdade. Com certeza. Ela deve ser exclusiva até o sexto mês, não necessita de complementação de nenhum outro tipo de alimento, ou que seja água, ou chá, ou qualquer outro substituto do leite materno, e continuada até o segundo ano de vida. Ela deve ser complementada a partir do sexto mês, com alimentos oportunos e saudáveis, continuada até o sexto mês de vida. Tanto é que é isso que esse lacinho diz para a gente. Ele é dourado para simbolizar o mês, o agosto dourado. Aqui uma perninha é a mamãe, a outra perninha é o bebê, aqui é o papai no centro, e aqui é o futuro do bebê. Vamos ver justamente com essa informação que eu acabei de falar, e se possível, espaçar uma nova gestação a cada três anos. Se for da vontade da família, é claro. Os bebês que eles têm essa amamentação exclusiva, ou na verdade ingerem também unicamente o leite materno, eles acabam sendo protegidos contra várias doenças, eles recebem mais imunidade. Amplamente protegidos. Não só o bebê, quanto a mamãe, de proteção de doenças, e de todos os benefícios que a amamentação pode trazer para essa família. Não só neste momento em que o bebê está sendo amamentado, como também para o futuro dele. A gente fala dessa amamentação exclusiva, mas muitas mães sofrem com essa história de que, ah, o meu bebê, ele sente muita fome, ele mama, mas ele continua chorando por fome, e eu tenho que complementar essa alimentação. Nesses casos, como essa mãezinha pode avaliar que esse bebê realmente tem fome demais, ou que ele merece uma alimentação extra? Bem, nesse momento, o interessante é justamente o que o tema da campanha da Semana Mundial deste ano traduz para a gente. Juntos pela amamentação. Amamentar, nós não podemos fazer por você, e sim, junto com você. Então, toda essa rede de apoio, de unidades municipais de saúde, unidades básicas de saúde, hospitais, maternidades, que façam o acolhimento da mamãe, do bebê e da puérpera, todos os profissionais devem estar preparados para prestar esse apoio para a mamãe. Amamentar não é fácil. Nesse momento da adaptação, nesse início, onde mãe e bebê estão se conhecendo, surgem dúvidas. A mamãe fica insegura. Então, é essa rede de apoio que vai fortalecer a amamentação para a mamãe, para o bebê, para a família e para a sociedade. O que ocorre muitas vezes é que essa mamãe e esse bebê, eles não estão tendo a conexão correta, se assim dizer, na hora da amamentação. Por isso, muitas vezes, que esse bebê sente, chora, porque sente um pouquinho mais de fome. Ou seja, é uma rede especial. O hospital pode esclarecer essas dúvidas para ela. Com certeza. Ela tem um período de retorno para voltar para o hospital, onde ela teve o seu bebê, para procurar um banco de leite, para procurar uma ONG que trabalhe com a amamentação, que hoje nós já temos aqui no nosso município. para procurar uma rede de saúde, tanto faz se o hospital for público ou se o hospital for da rede privada. Todos precisam estar em perfeita conexão para que possam ajudar esta mãe a ser bem-sucedida. A mãe, o bebê e a família para serem bem-sucedidos neste processo da amamentação. E diante, Sinara, dessa importância da amamentação, bebês que por algum motivo não conseguem ou as mães mesmo não produzem esse leite, existe aqui no estado um banco de leite. Isso. Nós vamos ajudar essa mãe a entender como é que é o funcionamento dessa mama, como é que é esse mecanismo de produção. E nós vamos ajudar essa mamãe a estimular essa mama mais vezes, que o ideal é que esta amamentação ela seja guiada pelo bebê. E nós vamos orientar como a mamãe vai observar que o bebê está pronto para mamar, que ele está pronto para realizar o trabalho dele. Então, ela vai reconhecer este momento de prontidão, se sentir mais segura e deixar que a amamentação seja guiada pelo bebê. E isso traduz um pouco na redução dessa ansiedade da mamãe de contar horas, de contar minutos, é deixar a natureza acontecer. Deixar o lado humano funcionar. O bebê vai saber o momento de largar a mama. Quando ele estiver saciado, ele vai dar essa informação para a mamãe. O banco de leite da Santa Casa, ele funciona apenas para as mães que tiveram bebês dentro do hospital ou ele fornece esse leite materno para qualquer recém-nascido? Como é que funciona esse trabalho? Bem, na promoção da amamentação, o banco de leite trabalha também com as mamães que não tiveram os bebês na Santa Casa. Na questão do atendimento com o leite humano, a prioridade é para os bebês que nasceram lá. Por quê? Porque nós temos a maioria dos bebês de risco do nosso estado sendo gerados na Santa Casa. Então, nós procuramos atender esses bebês. Bebês de risco que nasceram em outros hospitais, nós vamos ajudar, sim. Nós vamos mostrar para a mamãe como é que ela faz para trabalhar a mama neste momento em que o bebê não consegue ser amamentado, que ele não está pronto para ir para o seio materno. Então, nós vamos ajudar com o apoio, com a orientação, com este atendimento, com este acompanhamento. Atendimento com o leite humano, de fato, somente para os bebês internados na unidade não-natal da Santa Casa. Que não são poucos, são 160 que nós precisamos atender. Com certeza. E para a gente falar um pouquinho para essas mamães dessa Semana Mundial de Armamentação, quer dizer, para a gente falar da importância disso, estão acontecendo várias atividades em todo o estado? Na realidade, o trabalho vai acontecer em todo o mês de agosto, que antes ele era restrito somente no período da semana, que é de 1 a 7. Então, várias atividades estarão acontecendo em unidades de saúde, na própria Santa Casa, na Secretaria de Saúde, nós teremos amanhã a abertura oficial, lá no auditório do EMOPA, a entrada é franca. Sábado, nós teremos a programação do Mamasso em Ananindeu, é o primeiro Mamasso, sob a organização da Rede Maternar, a entrada é franca também, lá no Parque do Seringal, e domingo, o Mamasso vai acontecer lá na Praça do Horto, com a entrada franca, com todas as mães e bebês que queiram participar, para chamar a atenção da importância desse gesto, que é global, que ajuda a salvar vidas e que proporciona um melhor começo de vida para os bebês. Para a gente finalizar, é importante a gente dizer que essas mamães que estão amamentando e têm sobra do leite materno podem contribuir com esses bebês que estão internados na Santa Casa. Isso é muito importante, toda mamãe que amamenta em regime de livre demanda, com a amamentação sendo guiada para o bebê, ela vai ter excedente, jamais ela vai ter falta de leite. E neste momento, se for da vontade dela, ela pode compartilhar, ela pode dividir esse excesso com um banco de leite. No Pará, nós temos na Maternidade Santa Casa, nós temos lá no Hospital da Divina Providência, nós temos lá no Hospital Municipal de Marabá, no município de Marabá, e no Hospital Santo Antônio Maria Zacaria, no município de Bragança. Então, onde for conveniente, de acordo com a sua localidade, ela pode estar doando esse excesso que com certeza vai ser muito bem aproveitado para os bebês de risco. Você tem os contatos para que essa mamãe entre, fale com o banco de leite, diga que quer ajudar também? Sim, ela pode ligar para o 4009-2212, para o 4009-0375, ou para o 4009-2311. Ou fazer contato através do site da Santa Casa ou através do site do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Tá certo, Sinara. A gente agradece a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Se você gostou da nossa entrevista ou quiser mandar alguma pergunta para a gente, participe através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Sinara. A Justiça do Pará determinou a suspensão das atividades de uma empresa de envasamento de água localizada em Marituba, na região metropolitana de Belém. A decisão é resultado de uma ação civil pública da promotoria de justiça do consumidor, que encontrou várias irregularidades na execução dos serviços. A informação foi divulgada ontem pelo Ministério Público do Pará. E, de acordo com a promotoria de justiça, a empresa vem cometendo irregularidades em termos do relatório técnico elaborado em 2016, após uma fiscalização feita pela equipe da Divisão Estadual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no local. A equipe técnica constatou que a captação de água subterrânea através do poço tubular construído no empreendimento é vulnerável à contaminação por efluentes de esgotos sanitários. Há ainda a ocupação irregular no entorno da empresa com residências que não possuem saneamento básico. A determinação judicial determina que a empresa permaneça com suas atividades suspensas até que se regularize e, de acordo com os termos previstos na legislação, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. Uma pesquisa da Fundação Abrin que revela que o Acre está entre os estados com maior índice de crianças abaixo do peso. De acordo com a pesquisa, o Norte se mantém como a região de maior concentração de casos de desnutrição do país. Lidera o ranking dos estados do Amazonas com mais de 6%, seguido do Pará com 6,4% Amapá e Acre. A pesquisa levou em consideração a taxa de crianças de até 5 anos que apresentam baixo ou muito baixo peso para a idade. A publicação explica que o fator é chamado de desnutrição atual quando a criança não tem o peso considerado ideal para a faixa etária. Em nível nacional, o Maranhão ocupa o primeiro lugar entre os estados brasileiros com a maior concentração de crianças de até 5 anos com peso baixo ou muito baixo para a sua idade, registrando 15.717 casos ou 6,9% da população nessa faixa etária. No Amapá, o recadastramento de meia passagem para o transporte público foi reaberto nesta semana e segue até o dia 15 de agosto. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado prevê que cerca de 5 mil estudantes busquem o benefício neste semestre. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o abono da tarifa deste semestre é destinado àqueles estudantes que perderam o prazo no início do ano ou que vão voltar a estudar agora em agosto. O recadastramento é feito somente nos postos do centro e da zona sul de Manaus mediante a apresentação de documentação completa. O prazo que vai até o dia 15 de agosto também vale para quem deseja emitir a segunda via da carteira de meia passagem mediante a apresentação de boletim de ocorrência que comprove a perda. Também é possível fazer a atualização cadastral porque agora em Macapá será implementado um sistema de biometria facial. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número 988023444 aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Multar por Radar pode ser cancelada criado de estadual do Açaí. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre multar de trânsito por radar. Diversas denúncias fizeram com que o Ministério Público abrisse um procedimento para verificar possíveis irregularidades de radares aqui em Belém. Se comprovadas as irregularidades haverá cancelamento das multas dos últimos cinco anos. O Ministério Público do Estado do Pará tem recebido diversas reclamações sobre multas irregulares. São reclamações generalizadas sobre a legalidade ou não de multas aplicadas por radares muitas vezes escondidas atrás de árvores muros postes. Diversas pessoas nos procuraram dizendo que tinham levado multa para pensar assim por excesso de velocidade em locais que ele nem sabia que existia radares eletrônicos. Por essa razão nós tombamos o procedimento administrativo para investigar onde estão instalados esses radares e qual foi o método adotado pela CEMOB para a instalação dos mesmos. De acordo com o Ministério Público para a instalação de radares é necessário levar dois pontos em consideração. O CONTRAN ele exige que seja feito um breve estudo técnico estudo técnico e esse conclusivo dizendo da necessidade do radar e da velocidade a ser permitida no local bem como garantida a visibilidade. O que a gente tem encontrado aqui em Belém do Pará são radares colocados em local totalmente ermo sobre a árvore escondido sobre a árvore ou então atrás ou no lado de poste quando a visibilidade ali a gente não está muito garantida. Então por essa razão também nós vamos investigar se está obedecido o que determina a lei. Diante disso o Ministério Público encaminhou um ofício para a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém a CEMOB requisitando respostas às seguintes indagações. Primeiro em quais locais de Belém se encontram instalados os radares eletrônicos fixos? Segundo qual empresa especializada realizou os estudos técnicos prévios e necessários à implantação dos mencionados radares? Terceiro em qual órgão coletivo de imprensa foram publicados os resultados dos estudos? Quarto quais os critérios adotados para a conclusão da velocidade permitida nesses locais? E por último os radares eletrônicos estão instalados em locais de fácil visibilidade pelos condutores de veículos? E após essas respostas aí nós vamos ver o que é que podemos fazer. Nós paralelo à informação da CEMOB também estamos monitorando esses radares ver onde eles se encontram e ver se essa visibilidade está garantida. Se porventura sentirmos que ou um ou outro não está sendo cumprido pela CEMOB nós vamos ingressar em juízo com a ação civil pública solicitando o cancelamento de todas as multas aplicadas pela CEMOB através desses radares nos últimos cinco anos. O INSS está convocando segurados que não foram localizados para a reavaliação dos benefícios. O governo federal está revisando a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O INSS está chamando em todo o Brasil 55 mil segurados para avaliação dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Estes usuários não foram localizados nos endereços informados no cadastro. O agendamento da perícia precisa ser feito até o próximo sábado. O benefício para quem não comparecer na data marcada será suspenso. Para saber se você está na lista de beneficiários convocados basta acessar o site do INSS. E agora nós vamos falar de trabalho escravo. Uma operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel resgatou na última terça-feira 16 homens que trabalhavam em situação análoga à escravidão em Altamira no sudoeste do Pará. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, a Procuradoria do Trabalho e a Advocacia da União fizeram o primeiro flagrante em uma fazenda de cultivo de bananas no distrito de Cachoeira da Serra. Os quatro trabalhadores resgatados estavam sem registro a 100 quilômetros em outra propriedade do mesmo dono, mais 12 trabalhadores foram encontrados também em situação de trabalho escravo atuando na criação de gado. Eles foram resgatados em situação ainda mais degradante porque estavam alojados em barracos de lona tomando água em um riacho e sem instalações sanitárias. Os fiscais constataram que eles eram pagos a cada dois meses mas o empregador vendia produtos para os empregados gerando endividamento que os deixava quase sem salário a receber. O projeto Biblioteca na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas está recebendo doações de livros. Mayra Leal tem mais informações. Marcos podem ser doados qualquer tipo de livros acadêmicos, literários, infantis, didáticos, o único requisito é que estes livros estejam em bom estado de conservação. A doação ocorre até o dia 2 de setembro no Centro de Convivência da UFAM que fica no Setor Norte do Campos de Manaus. A doação é sempre de 9 às 16 horas. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de queimadas. Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontou que foram registrados 457 focos de queimadas durante o mês de julho no Acre. Em todo este ano, o estado acreano contabiliza 514 focos. O relatório do programa Queimadas Monitoramento por Satélites mostrou que a quantidade de ocorrências de queimadas em julho superou em mais de 900% o total do mesmo, aliás, do mês anterior. Em junho, os satélites do INPE apontaram que foram 45 focos no apanhado geral deste ano, de acordo com o Instituto, o Acre ficou com a segunda menor quantidade de ocorrências na região norte. O Pará foi o estado com mais registros de queimadas, 6.193 casos. Em seguida, apareceu Tocantins com 4.708. O Amapá registrou somente 12 focos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou que 350 queimadas aconteceram nos últimos 40 dias apenas em Rio Branco. Os casos foram registrados pelo Disque Denúncia disponibilizado pelo órgão. Equipes permanecem de plantão 24 horas por dia para atender as chamadas. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Música Na capital paraense a previsão é de tempo claro e parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 34. Já em Santarém, oeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto, mas chuvas não estão previstas. As temperaturas variam entre 27 e 34 graus. E em Juína, no estado do Mato Grosso, o sol aparece durante todo o dia, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 32. Música Tomar água e líquidos nunca é demais e neste período é essencial. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o mês de agosto será um dos meses com poucos índices de chuva e um dos mais secos. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o mês de agosto será um dos mais secos do ano em todo o estado, além de ter redução da umidade do ar e temperatura elevada. De acordo com a SEMAS, os dias de agosto terão essa característica por conta de uma massa de ar seco, que predomina neste período em todo o país. A previsão é que alguns municípios do estado fiquem sem registro de chuvas durante todo o mês. Em decorrência da diminuição do quantitativo de chuva, as temperaturas deverão continuar elevadas em todo o estado, com máximas diárias, ultrapassando os valores médios em até 3 graus, principalmente na região sul do Pará, onde as temperaturas máximas devem atingir valores em torno de 35 a 37 graus. E agora vamos falar sobre os preparativos para o Sírio 2017. A Defesa Civil abriu inscrições para quem quiser atuar nas processões do Sírio de Nazaré como voluntário. Irão ajudar nos primeiros socorros dos Romeiros da Festa. Maria Leal tem mais informações. Para ser um voluntário da Defesa Civil no Sírio 2017, é preciso se inscrever até o dia 28 de setembro. Essa inscrição deve ser feita de forma presencial na sede da Defesa Civil que fica no bairro da Campina, sempre em horário comercial. Devem se inscrever apenas quem for maior de 18 anos. Também é preciso ter boa aptidão física. Os voluntários passarão por um processo de treinamento de primeiros socorros durante o mês de setembro para que possam atuar no Sírio de Nazaré. Mayra Leal para a Rede Nazaré de Televisão. Um comitê vai analisar possíveis mudanças na lei municipal que determina o horário de funcionamento de bares, restaurantes e boates em Macapá. O assunto foi a pauta de um encontro quando foi criado o grupo composto por representantes da Segurança Pública Estadual e Municipal e empresários do setor. A reunião foi organizada pelo Ministério Público do Amapá na Promotoria de Justiça Zona Sul da capital. A ideia é repensar nas determinações na lei municipal para que diminuam os casos de poluição sonora sem deixar de beneficiar os trabalhadores desses empreendimentos noturnos. atualmente a lei permite que bares e restaurantes em Macapá funcionem de domingo a quinta-feira até a meia-noite e às sextas e aos sábados até as duas horas da madrugada. Já as casas de shows boates podem funcionar de domingo a quinta-feira até as duas horas da madrugada e na sexta e sábado até as quatro. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o dia do açaí. No dia 1º de agosto de 2017 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará o decreto que cria o Dia Estadual do Açaí o alimento mais consumido pelos paraenses. O decreto veio através da Lei 8519 e coincide com as comemorações do Dia da Amazônia em 5 de setembro. Põe cartioca Põe farinha d'água Põe açúcar Não põe nada Põe e bebe com o suco que eu sou muito mais que fruto sou sabor para a joarra sou sabor para a joarra Nós estamos aqui no Veropeso centro de Belém ponto turístico da capital paraense lugar propício para provar os sabores da terrinha. E como diz a música com tapioca ou farinha d'água com açúcar ou nada o açaí é o mais pedido aqui do Veropa. Muitas vezes acompanhado do peixe frito ele faz a alegria dos paraenses e também dos turistas mas não é só como alimento que o fruto faz história ele também é base da economia de diversas gerações É da minha mãe aí ela passou para mim eu comecei a bater a sair ajudar minha mãe com 11 anos de idade aí tipo eu estudava tarde tarde de manhã tarde de tarde eu olhei para o colégio voltava à noite para sair e até hoje nessa profissão Cada barraca aqui no Veropeso chega a produzir por dia cerca de 240 litros de açaí que são consumidos aqui também servem de lembrança de Belém Seu Francisco por exemplo comprou 5 litros para levar para o Ceará onde vai dividir com os amigos e claro saborear de todos os jeitos Isso é delícia moço para quem não come açaí não é cearense é quase paraense eu sou quase paraense sabe mas o açaí todo mundo está adorando lá graças ao meu bom Deus é uma delícia né açaí é tudo Como é que o senhor consome? Ah, eu consumo de todo jeito com carne com peixe com açúcar é tudo O açaí é a identidade cultural da Amazônia que ganhou até um dia estadual em 5 de setembro comemora-se a partir deste ano o dia do açaí É nossa cultura né nossa cultura é prazeroso você sentar e degustar Quem vem ao Pará parou tomou açaí ficou é o que comprova esse guia de turismo Todos os dias Igor fala aos turistas sobre os benefícios do fruto O açaí é uma base alimentar do paraense então eu sempre eu falo justamente dos benefícios do açaí justamente ele ele protege a massa cinzenta os neurônios combate os radicais livres retarda o envelhecimento precoce justamente previne doenças cardíacas e principalmente o Alzheimer e o mal de Parkinson Ele é suco fruta e refeição garantida deixou de ser consumido só pelos paraenses ganhou o mundo e tem muitas formas de se provar essa iguaria Em São Paulo Milton conhece o açaí um pouco diferente Eu consumo o açaí que é vendido congelado e ele é doce nas praias lá do Guarujá se consome bastante aliás em todo o litoral Convidei ele a provar o açaí do Estado aquele batido na hora ele aceitou tomou in natura e depois acrescentou um pouco de açúcar por fim a avaliação Com açúcar é mais gostoso o doce é bom né Tá valendo seu Milton afinal o fruto é tão bom que pode ser adaptado a todos os sabores melhor que isso é celebrar o dia do açaí desse jeito Eu vou estar aqui no ver o peixe comemorando né tomando uma tigela de açaí comendo peixe frito uma torada frita E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número é 98802 3444 Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri